Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a mística Solverde. Portanto, através do Promo Code XI no registro, vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100€ e ainda uma aposta de Jog10 ganha 30. Portanto, tudo isto disponível em solverde.pt através do Promo Code XI. Já sabem que isto é, obviamente, para maiores de 18 anos e sempre que jogarem na Solverde, por favor, joguem com moderação. Então, apostem só para diversão e é basicamente isto. Portanto, têm o link aí nos comentários. Forçam nisso. Portanto, o tema de hoje é um tema abstrato, apesar de ser à luz dos recentes dramas do Twitter, de expose de organizações e cenas desse género. Pá, eu não me quero debruçar sobre isso em particular, porque acho que já foi o suficiente aquilo que aconteceu no próprio Twitter. Pá, dando-vos contexto, basicamente, ontem houve uma onda de insatisfação mostrada por vários criadores de conteúdo em direção a uma organização de eSports em particular, com várias pessoas a darem os seus depoimentos, a mostrarem o que é que aconteceu com eles, a revelarem a sua situação. E eu, pessoalmente, sabendo da minha situação também com essa própria organização, já estava à espera que algo assim fosse acontecer eventualmente. E pronto, ontem foi o dia D, no fundo. Eu não me vou debruçar muito sobre isso, porque eu já falei imensas vezes sobre a minha situação. Já ao longo destes anos, eu saí em 2016, ao longo destes anos eu tenho falado sobre isso várias vezes. E não sinto que a minha perspetiva nesta situação em particular vá acrescentar alguma coisa ao drama, portanto, mais vale abster-me e não comentar o assunto. Fiz um comentário em particular sobre a minha situação no canal de clipes, há de sair o vídeo, se calhar, amanhã. Até lá, não vale a pena estar a encher o canal principal com esse tipo de dramas. No entanto, gostava de fazer umas considerações sobre estas situações todas. Inicialmente, dizer-vos que estou extremamente satisfeito por estar a trabalhar com a EGN, desde que entrei para lá, ou seja, já há cerca de quase 4 anos. A malta da EGN tem sido extremamente atenciosa comigo, super transparente, é muito, muito bom trabalhar com eles. Portanto, dar esta nota no início do vídeo, que nem todas as organizações de esportes são iguais. É a primeira coisa a destacar. E há pessoas, efetivamente, sérias a trabalhar na indústria. Portanto, antes de fazer essa comparação e antes de cortar ao meio o raciocínio, tenho que vos dizer que, primeiro que tudo, não interessa se são organizações de esportes ou se são agências. A coisa vai dar ao mesmo quando falamos de criadores de conteúdo. Portanto, por norma, qualquer criador de conteúdo assim, minimamente composto, que tenha um canal com alguma visibilidade, normalmente tem sempre uma agência por trás. Ou é agenciado por algum familiar do círculo próximo, ou então, normalmente, tem sempre uma agência que trabalha diretamente com ele. São exemplos, vários youtubers e streamers em Portugal. Os maiores, como, por exemplo, o Rick, têm uma agência a trabalhar diretamente com eles e um agente próximo deles também. E, como tal, como eu vos disse e reforçando, nem todos os agentes, nem todas as agências, têm este tipo de comportamentos e são más. Ok? Temos que destacar isto. No caso do Rick, por exemplo, a agência que trabalha com ele é bastante porreira e trabalha bastante bem. Portanto, é a partir daqui que eu quero começar este vídeo, por vos dizer que, à partida, qualquer criador de conteúdo que tenha alguma visibilidade tem um agente por trás, por uma razão muito simples. Nós, quando chegamos a um determinado patamar, a necessidade de ter alguém a negociar por nós é praticamente obrigatória. Eu senti isso muito, talvez, mais em 2018, 2019, quando me começaram a cair muitas propostas em mãos e eu, pessoalmente, a minha área de formação não é gestão nem nada que se pareça, nem está nada relacionada com o negócio. Portanto, eu, nesse campo, sou terrível e, portanto, preciso de uma pessoa que tenha alguma formação e que saiba lidar com o mercado para me ajudar. E essa pessoa que me ajuda não me vai ajudar só a mim. Ou seja, essa pessoa que trabalha para mim, arranja-me contratos, arranja-me parcerias, arranja-me ativações aqui e ali, mas essa pessoa a ajudar-me a mim não me está a ajudar só a mim. E este é o ponto deste vídeo. Por norma, as agências são necessárias porque, ao servirem de intermediário, o que estão a fazer é balancear o mercado. Portanto, quando vocês têm criadores de conteúdo que não têm agente por trás, o que normalmente acontece é que, quando são esses criadores de conteúdo a negociar os seus próprios valores, eles negociam muito por baixo. Porque a pessoa não tem noção. E é normal não ter noção. Um criador de conteúdo pequeno não se pode pedir que saiba como é que o mercado funciona, que saiba quanto é que se paga, que saiba qual é que é os seus KPIs e quanto é que é o seu CPM, quanto é que eles ganham normalmente. E, portanto, é perfeitamente normal que um criador de conteúdo pequeno não tenha essa noção. E, como tal, estas agências existem precisamente para ajudar os criadores de conteúdo não pequenos, os intermédios na transição para serem criadores de conteúdo grandes. E, com isto, não quer dizer a nível de conteúdo em si, porque vocês podem fazer um conteúdo excelente e serem menos conhecidos do que uma pessoa que faz um conteúdo que até nem é assim tão bom, mas é muito mais conhecido do que vocês. E, pronto, são números e é audiência. Isso já não tem propriamente a ver. Isso, aliás, já é a minha área de formação, na verdade. Publicos e audiência já é mais a minha área de formação. Negócio não é tanto, mas, pronto, eu vou-vos dar a minha experiência e aquilo que eu aprendi ao longo destes últimos anos. Portanto, um criador de conteúdo com um alcance intermédio precisa de um agente principalmente para negociar por ele algumas propostas e conseguir nivelar, ou seja, fazer o estudo de mercado e perceber como é que aquela pessoa se consegue... Como é que se... Dá-me a escapar a palavra. Não é presencia para-vos isso. Como é que se posiciona no mercado. Tentar fazer esse posicionamento no mercado pela própria pessoa e ajudá-la com os números. Portanto, esta ajuda é útil, ok? Porque, como eu vos disse, o que acontece muitas vezes é que o criador de conteúdo não sabe negociar e negocia por baixo. E porquê que isso prejudica toda a gente? Porque, imaginem, vocês têm o Zé da Tasca que tem até bons números e que não tem nenhuma agência por trás. E depois têm o criador de conteúdo com uma agência estabelecida por trás e com malta a ajudá-lo a trabalhar. O que acontece é que, por norma, quando uma marca vai a esse criador de conteúdo, a agência, pronto, sabe o valor de mercado desse criador de conteúdo e pede um X. Quando vai a outro criador de conteúdo que tem números semelhantes e ele não tem agência, isto não acontece com todos, atenção, mas com alguns acontece, ele, como não sabe os valores de mercado e como não falou com os seus colegas, pede por baixo. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que todas as marcas olhem para o mercado e pensem, ok, este gajo pede por baixo, é o nosso perfil, é o perfil que nós pretendemos, pá, vamos optar por esta pessoa porque nos vai sair muito mais barata do que X. E isso acaba por sabotar o mercado, não para as marcas, mas para nós criadores de conteúdo. Ou seja, nós começamos, o mercado começa a nivelar todo por baixo, porque há XYZ que pedem valores muito pequenos. E isto tem sido um flagelo autêntico nos últimos anos, tem acontecido imenso, ok, imenso mesmo. E eu pessoalmente era uma destas pessoas se não tivesse acompanhamento. Portanto, ter o acompanhamento da malta da EGN, a mim, faz-me muito bem. Primeiro porque não tenho que ser eu a tratar dessas burocracias, como é lógico. Trato das que me competem, mas o restante trabalho de papelada não fica do meu lado, fica do lado da agência e isso alivia-me, como vocês devem calcular, bastante. E permite-me que eu me foque na criação de conteúdo e não no trabalho de andar a negociar com marcas e a dizer o meu valor é este ou fazer apresentações de PowerPoint para mandar para marcas. Pronto, que é importante e vocês podem fazer esse trabalho. Se vocês se sentirem confiantes em que conseguem fazer esse trabalho bem, se vocês até vêm dessa área, se são de marketing e etc e sabem fazer estudos de mercado e análise de mercado, então aí, meus amigos, go for it. Mas se não, é pá, convém sempre vocês terem um intermediário. E é aqui que entrará a confusão. Porquê? Porque quando vocês têm um intermediário, por norma esse intermediário fica sempre com uma porcentagem daquilo que são os vossos ganhos de marcas, ok? Portanto, normalmente quando vocês assinam um contrato ou fazem uma campanha, X% vai para a agência que vos representa, ok? E aí é que pode acontecer alguns desfalques. Porquê? É pá, eu sei de situações, obviamente não vou estar aqui a dar nomes nem nada que se pareça, mas sei de situações de pessoas que negociaram um valor e depois disseram ao influencer um valor diferente, mais baixo, e isso permitiu que essa pessoa ficasse com um bolo daquilo que é o negócio e isso não é justo. Isso acontece quando não há transparência, quando vocês não estão a inserir nos e-mails, quando não sabem do que é que se está a passar, quando não sabem o que é que está a ser negociado e no meu caso eu vejo tudo isso, ok? E isso ajuda imenso. Essa transparência ajuda imenso porque por muito que vocês possam confiar na empresa que está a trabalhar convosco, pá, esse tipo de transparência ajuda-vos a estarem descansados, ok? A saberem que não estão a ser efetivamente aldravados. E isso é uma coisa que pode não acontecer neste mercado, ok? Muitas vezes não acontece. Outra das coisas que pode acontecer efetivamente é os pagamentos demorarem mais e ser a agência que está a guardar o pagamento. Mas isso, pá, com transparência tudo se resolve também. Também acontece muito o reverso e a malta fica logo pronta a disparatar e a disparar para todo lado. O que acontece é que, por exemplo, pode até nem ser a agência do outro lado, ou seja, a agência que vos está a contratar para o trabalho e que está a negociar diretamente com a vossa agência, pode estar, por alguma razão, a não conseguir pagar aquele valor, pode até ser a própria marca que não está a pagar à agência e vocês vão acusar à agência de não estar a pagar quando é a própria marca. Pronto, isto acontece há N cenários possíveis, ok? Portanto, antes da malta se precipitar e começar imediatamente a dizer que não estão a ser pacos, tem que analisar todos estes cenários. Pá, em relação ao drama de ontem, eu acho que há justiça, aliás, isto até, eu acho que não foi exposta da melhor forma, aliás, falei sobre isso, mas acho que há alguma coisa ali a ser feita e a ser analisada. No entanto, há muitos cenários possíveis nisto, portanto, isto não é tudo preto no branco e acho que a malta se precipita um bocadinho a falar sobre as coisas antes de estudar minimamente. O que é que eu vos posso dizer? Posso vos dizer que para um criador de conteúdo, antes de ficar imediatamente avesso a qualquer ideia de agência, deve estudar o caso, devem ler os contratos que estão a assinar, devem tentar perceber, devem formar-se junto com advogados, eu, por exemplo, informei-me antes de assinar qualquer tipo de contrato, informei-me junto dos meus advogados, falei, tentei perceber, pá, porque é perfeitamente legítimo que isso aconteça, percebem? Vocês têm que pensar que, é pá, há amigos, amigos de negócios à parte, há organizações que vocês até podem estar super orgulhosos de representar porque vos ajudaram desde vocês começaram, é pá, mas tenham noção que vocês, a partir do momento em que vocês fazem carreira disto e a partir do momento em que vocês ganham ou fazem a vossa vida a contar com o vosso trabalho desenvolvido na internet, vocês têm que ter noção que isso é um trabalho, vocês têm que encarar isso de forma profissional. Eu percebo, e eu próprio já estive aí, pá, eu comecei isto como um hobby, também me custou imenso chegar ao ponto e percebi e tive a capacidade de pensar, é pá, ok, isto agora, a partir de agora é o meu trabalho, portanto, eu tenho que encarar isto como trabalho e encarando isto como trabalho, pá, meus amigos, é puramente um negócio, eu posso ser amigo das pessoas que trabalham comigo, mas é pá, se trabalham comigo tem que haver seriedade no trabalho e isso, quando existe essa seriedade no trabalho, ajuda imenso. Portanto, é aquilo que eu vos digo, acho que têm que estudar minimamente as coisas antes de se meter nelas, falando de qualquer organização, qualquer agência, qualquer coisa que vos queira representar, pá, por favor, leiam as entrelinhas, estudem o caso, informem-se, não desatem a ir para a internet a javardar sem terem a certeza das coisas que estão a dizer, porque isso depois tem implicações legais para vocês. É pá, há muita coisa aqui a ser tida em conta e isso faz parte da relação profissional de qualquer trabalho, não é preciso ser uma agência, não é preciso ser um criador de conteúdo, vocês podem ser trabalhadores normais, terem um trabalho estável, normal, e na mesma terem que negociar as vossas condições de trabalho, irem a entrevistas de trabalho, saberem negociar os vossos valores, é importante, ok? Portanto, isto faz parte de uma literacia financeira que eu sinto que a maior parte de nós não tem e eu inclusive não tenho, ou já tive menos, como é lógico, agora tenho mais, mas parte tudo da minha experiência e da boa vontade das pessoas para me ensinarem e me explicarem. Portanto, é por isso que acontecem situações destas e vão continuar a acontecer certamente, o importante aqui é não supor tudo no mesmo saco porque aquilo que vai acontecer é que os próprios anunciantes, as próprias pessoas que querem apostar no mercado, por exemplo, de eSports ou querem apostar no mercado do gaming ou querem apostar na criação de conteúdo em Portugal, o que vai acontecer é que vão ver esta javardice toda que se passa praticamente todos os meses há um escândalo novo e vão pensar isto é um bocado arriscado estarmos a apostar aqui e a indústria vai cair, vai cair, a pique, porque ninguém se vai sentir à vontade para basicamente trabalhar. E depois há outra coisa que é, temos que também ter noção que quando vocês assinam um contrato de trabalho com uma marca qualquer vocês têm que ter noção que têm responsabilidades acrescidas, ou seja, vocês têm responsabilidades do vosso lado, vocês têm que apresentar o conteúdo a tempo, vocês têm obrigações. Portanto, isso também é outra questão que é, se a malta vir que vocês são pouco profissionais vai influenciar todo o mercado. Todos nós vamos andar a sofrer por um gajo que não desempenhou bem o trabalho e que se esteve completamente a cagar. Vamos todos andar a sofrer desse mal. Portanto, isto é só um manual de boas práticas a ter, acho que é só senso comum e noção. Eu nesta situação, em relação a estas situações em que envolve trabalho, em vida profissional, eu sinceramente acho bem que a malta partilha a sua experiência, acho bem que a malta fale, independentemente de ser bom ou mal e independentemente do pessoal se dar bem ou não dar, eu acho que os criadores de conteúdo deviam efetivamente falar mais entre si profissionalmente para compreenderem precisamente que valores é que estão a ser negociados. Porque isto é importante, eu já tive N situações em eventos em que tive conversas com colegas meus sobre esta questão e essas conversas a mim ajudaram a calcular melhor o meu valor e a esses colegas também. Portanto, é super importante que vocês se valorizem, é super importante estarmos todos na mesma página, é o ganha-pão de todos nós e como tal, pá, eu acho que ninguém aqui quer tirar o ganha-pão de ninguém, eu falo por mim pelo menos, por muito que não me identifico com as pessoas, eu quero mesmo que toda a gente se saia bem, porque a sair-se mal um ou dois vamos perder todos com isso. Portanto, são coisas muito importantes e eu decidi gravar este vídeo mais nesse sentido propriamente para estar a cascar e estar a falar sobre dramas desnecessários, era mais só para vos dar a minha perspectiva sobre tudo isto que se passa, e é isto, no fundo, amigos, obrigado por terem visto o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se tiverem alguma coisa a comentar ou algo a acrescentar ao vídeo, força nisso, estão à vontade e é isto, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem Malta, vejo-vos num próximo, grande abraço, tchau, tchau.